Música Atendendo o pedido da Associação Comercial do Conselho de Segurança, nós fizemos uma reunião e estamos iniciando agora o monitoramento com câmaras na avenida. Então é um projeto que nós estamos envolvendo em parcerias e que está dando certo no município. Fizemos até a metade da avenida e até o dia 15 de dezembro vamos inaugurando o restante. E estaremos dando mais segurança, tanto para comercial como para residencial no nosso município. A previsão hoje já instalamos 20 câmaras, a previsão é para 36 câmaras que estão se filmando e monitorando a nossa avenida. E futuramente nós pretendamos receber para as demais. Nós somos parcerias, o comércio vai ajudar, as residências vão ajudar e o município vai investir em um torno de 30% do valor que nós estamos fechando ainda, mas não vai ficar muito caro não, provavelmente esse coletoramento da avenida não passa de 30 mil reais. Tivemos.